Israel, e hoje nós vamos fazer uma escovinha, vocês quem nunca lavou uma aliança com uma escovinha, ou quem nunca teve que estragar uma coisinha, pois é, eu vou fazer um instrumento para limpar as coisas pequenas assim com uma escovinha, para fazer umas limpezinhas básicas, vamos começar então pessoal, para fazer isso nós vamos precisar de um parafuso e uma escova de dente, nós vamos botar o parafuso aqui na morsa pessoal, vamos botar aqui ó, botar o parafuso na morsa, pego a sua parafusadeira, e você vai atravessar um parafuso nela ó pessoal, como vocês estão vendo ó, eu atravessei o parafuso numa escova de dente, vocês estão vendo? e não vai pegar no parafuso, ó, que atravessei, agora nós vamos cortar ela, eu vou botar um alicate, estão vendo? eu vou cortar bem rente aqui ó, pessoal e aqui ó pessoal, já está pronto ó, isso aqui nós vamos usar para limpar alguma coisa, você quer lavar uma aliança, por exemplo, só deixa eu ver ó, ó pessoal, vocês estão vendo aqui ó, que está tortinho, nós temos que desentortar ó, então nós vamos desentortar ele aqui na morsa, para ficar bem retinho na hora que for para fazer a limpeza, deixa eu ver, deu, já desentortou, agora pessoal, eu vou mostrar para vocês, vocês estão vendo aqui ó, que está, eu sei que é para usar em parafusadeira, viu pessoal, vocês não usem furadeira, que a rotação da furadeira é mais alta, e pode dar problema, algum probleminha, vocês vão botar aqui ó, para a furadeira, ó pessoal, e fazem a limpeza, os ponhos aqui ó, vai lavar uma joia, por exemplo, ai eu dei aqui, ó pessoal, eu vou lavar isso aqui, então, bota um sabãozinho, e lá na volta então, e fica bem limpinho, ah não, tem aqueles frisinho no box também, dá para lavar com isso aqui ó, entendeu? Espero que tenham gostado do vídeo, é só uma dica, tchau!